Ei, sabe que dia é hoje? Hoje é dia de falar de política. Você sabia que você faz política o tempo todo? Faz sim. Cada vez que você debate com alguém para chegar em um consenso, seja na escolha de um representante de classe, de um prato para o jantar, ou do melhor caminho para chegar a um lugar, você também está fazendo política. Mas vamos entender melhor o que é política. Ela teve origem na Grécia Antiga, quando todos perceberam que era necessário criar regras para que as cidades se organizassem e funcionassem melhor. A política surgiu para organizar a forma de participação dos cidadãos na vida pública e nas decisões relativas às cidades, visando sempre o bem comum da coletividade. Existem muitas formas de participação política. Votando, filiando-se a um partido, se candidatando, participando de audiências públicas, de conselhos temáticos, de grêmios estudantis, se engajando em coletivos ou movimentos sociais, acompanhando as sessões legislativas e o trabalho dos vereadores da cidade. Participar ativamente na política da cidade é mais que um dever. É um direito de todos os cidadãos. Fazer política é buscar compreender os problemas que nos afetam diariamente e buscar soluções, se posicionar e atuar frente a eles. Então, não fique parado. Encontre um jeito que mais se pareça com a sua forma de pensar e participe da vida política da sua cidade. Semana de Integração, Conscientização e Incentivo aos Jovens e Adolescentes na Política Resolução 701 de 2017 Câmara Municipal de Limeira